Boa noite, turma. Tudo bem? Tudo ótimo? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Ala, Mila, Cíntia, Breno, Kelly, Camila, Natielle, Vitor, Fernanda, Marcelo, Gleice, L, Júlia e Laenza. Tudo bem com vocês? Terça-feira não estavam todos. Alguns estão aqui hoje que não estavam na terça-feira, né? Ontem, né? Ontem nós tivemos aula de... Qual nossa... Ah, não, nós não tivemos aula ontem, não, né? Ou tivemos toxicologia? Tivemos, sim. Bom ver vocês de novo. Hoje nós vamos começar a nossa disciplina de química farmacêutica. Uma disciplina bem interessante, considerada aí por muitos. Uma das disciplinas mais importantes e mais difíceis da farmácia. porque é uma disciplina... Opa, beleza! Apareceu o Adriano aí, ó. Quem é vivo sempre aparece, hein, Adriano? E aí, professor? E tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E aí nós iremos estudar nesse semestre essa disciplina. É uma disciplina realmente muito interessante e muito importante. Porque ela... Ela é o conjunto, né? Da obra, da parte química, farmacológica, botânica, de farmacognosia. Ela junta tudo. Então, quando nós estudamos a tecnologia farmacêutica, eu expliquei pra vocês. Medicamento, ele é formado do fármaco e da tecnologia do medicamento. Então, eu tenho esse clientes, a parte farmacotécnica em si. Mas eu tenho o fármaco, que é o principativo. Então, a tecnologia, obviamente, ela também é complexa, né? Ela desenvolve todo o sistema que acompanha o fármaco pra que tenha um efeito desejado no organismo, no lugar desejado. Modula a ação dos fármacos, né? Mas o fármaco, vamos dizer assim, é a parte mais importante do medicamento, né? Se é que existe uma parte mais importante, o fármaco é o princípio ativo. Então, o efeito que se espera do medicamento, ele tá no fármaco. Ele é inerente à ação do fármaco. E aí, uma pergunta. Como que nós conhecemos a ação dos fármacos? Como que nós desenvolvemos uma molécula de um medicamento? A química farmacêutica, ela é chamada de química farmacêutica e medicinal. E quem é bem treinado nessa ciência, ele olha pra uma molécula desenhada no papel e ele sabe dizer quais potenciais efeitos farmacológicos aquela molécula tem. Olha a complexidade. Eu olho no papel uma molécula e consigo identificar mais ou menos, ou pelo menos inferir, uma provável ação farmacológica. Olha que interessante isso. A gente sabe que existem pesquisas que são realizadas aí para que nós possamos descobrir fármacos novos, descobrir drogas novas. E isso é muito baseado em medicina tradicional. Então, assim, a observação da ação da sociedade, a observação da utilização de plantas medicinais pelas sociedades, principalmente as sociedades primitivas, tradicionais, esse uso cultural de plantas, obviamente, ele é muito importante para que a gente descubra fármacos novos, medicamentos novos sejam desenvolvidos. Se eu já tenho um histórico de uso de uma planta para um problema de saúde, um histórico milenar de uso por medicinas tradicionais, se você, enquanto indústria farmacêutica, enquanto pesquisador, se você for atrás dessa planta e fizer uma pesquisa da parte química, da composição química dela, você vai chegar naquele medicamento, desculpa, naquela molécula, naquela droga que seria responsável pelo efeito terapêutico. Nós temos aí o boldo utilizado por medicinas tradicionais para problemas digestivos. Beleza. Vamos chegar lá no boldo, vamos pegar, vamos fazer uma triagem, uma marcha química, vamos descobrir quais moléculas estão presentes, muitas, né? Mas vamos tentar descobrir qual delas é responsável pelo efeito. Se for do meu interesse, eu extraio aquela molécula específica e o medicamento deixa de ser um fitoterápico, porque aí eu tenho uma precipitativa isolada. Aí eu vendo boldina, enquanto o princípio ativo isolado. Com toda a tecnologia farmacêutica ali desenvolvendo o medicamento como um todo, que o medicamento não é somente o princípio ativo. Tem aí os expientes, né? Barra adjuvantes, né? Então, através da medicina tradicional, a gente tria, escolhe uma planta, extrai o princípio ativo e aí com a tecnologia farmacêutica eu transformo aquilo no medicamento. Né? É uma das origens dos medicamentos, a medicina tradicional. Agora, e os medicamentos que são sintetizados em laboratório? Eu parto de onde? Eu posso partir de uma molécula dessas, que já existe na natureza, aí não é uma síntese, é uma emissíntese ou semissíntese. Eu pego uma molécula natural e transformo numa molécula melhorada. É o caso do ácido salicílico e do ácido acetil salicílico. Na casca do salgueiro, que era usado aí milenarmente para dores como analgésico, tem o ácido salicílico. A primeira síntese farmacêutica foi do ácido acetil salicílico a partir de uma esterificação do ácido salicílico. Isso foi a primeira síntese de moléculas na química farmacêutica. O primeiro relato da química farmacêutica está aí. Mas o que se observa? A gente sabe que toda a nossa farmacologia é baseada em chave fechadura, é a bioquímica. Então, eu tenho receptores que vão se ligar, por especificidade química, aos medicamentos, aos fármacos, às drogas, às moléculas. Então, eu conheço a estrutura das moléculas. Eu vou no laboratório e sintetizo. E eu vou mexendo na molécula. Eu tiro um pedacinho, coloco um pedacinho, tiro um radical, ponho um radical. Às vezes, a molécula é muito grande, eu preciso que ela fique menor para melhorar uma absorção. Eu vou lá e corto um pedaço e ela continua tendo a ação. Aí eu corto mais um pedaço, ela perde a ação, porque eu mexi numa parte da molécula que não pode ser mexida, porque aí eu tiro a especificidade, muda a forma, muda a função. Já não é chave fechadura mais. Eu tirei um pedaço da chave, ela não encaixa mais na fechadura. Esse tipo de coisa é que é observado pela química farmacêutica. É a síntese, é a observação das moléculas para que tenha um efeito. Isso é chamado relação-estrutura-atividade. Não é simples. Eu não vou dizer para vocês que eu olho para uma molécula e falo, isso é um anti-hipertensivo. Por quê? Porque aquele grupamento ali encaixa naquele radical tal, naquele receptor tal, que é responsável pela ação anti-hipertensiva. É muito complexo. Muito complexo. Eu participei ainda, enquanto estudante, de um laboratório, de uma pesquisa em um laboratório. Como que funcionava? Para vocês verem toda a cadeia, da farmacognosia, que tem as plantas, estudo as plantas, aí eu tenho a química farmacêutica que vai descobrir ou identificar ou isolar, às vezes, aquele princípio ativo e a tecnologia farmacêutica para transformar aquilo no medicamento. Não tem como eu fugir dessa sequência. Então, um botânico treinado que trabalha aí com farmacobotânica, ele sabe que aquelas espécies de planta, aquela classe de planta, aquela família, aquele gênero, normalmente tem a substância X. Como todos os hortelãs, tem um marcador que é mentol, mentona. Então, esse biólogo aí, treinado, que pode ser um farmacêutico também, mas os biólogos têm mais aptidão para essas coisas, de botânica. Eles entram numa mata e aí olham uma planta e pela característica das folhas, das flores, eles sabem que família, que gênero, que é aquilo e sabem, opa, essa planta pode ter um princípio ativo tal que a família tem. Sabe? E assim, as plantas não são... Imagina você entrar numa mata para escolher uma planta para ser estudada. Partindo de onde? Partindo de quê? Do nada? Eu vou pegar uma plantinha aqui e vamos estudar. Estudar pré-feitos sobre o quê? Olha a complexidade. Então, você já sabe, a partir da farmacobotânica, que existem espécies, famílias, gêneros de planta que têm certos princípios ativos comuns àquelas espécies, tem os taninos, né? E aí isso vai para um laboratório e com, hoje, com a tecnologia que a gente tem, as análises químicas, fitoquímicas aí, a gente consegue identificar vários princípios ativos que estão presentes através de radical, ressonância magnética, cromatografia. E aí, a molécula é desenhada a partir de espectros. E aí, o que que é essa pesquisa lá no laboratório que eu falei com vocês? O biólogo coletava as plantas, levava para o laboratório e nós, enquanto estudantes, participávamos dessa triagem das moléculas. O professor desenhava as moléculas que a gente triava e olhava para ela e sabia, opa, essa aqui pode ter um efeito X, essa aqui já existe. Aí lá na IUPAC, de repente, ele acha a molécula e fala, olha que molécula bacana, pode ter um efeito assim por causa desse radical, porque pode ser pode ser um analgésico, pode ser um corticoide. Aí ele vai na IUPAC e descobre que aquela molécula já existe, já está lá patenteada, então aquela molécula foi descartada. Aí ele descobre uma que não tem registro. Teoricamente, a molécula que até aquele momento não existia. Ele falou, opa, essa molécula pode ter um potencial efeito antipertensivo, um potencial efeito diurético, um potencial efeito analgésico. ele patentia a molécula lá na IUPAC, mas aí a pesquisa não segue. Se a Bayer, a Schering, essas pesquisas de universidade, elas não são bancadas pela universidade. Tem os interessados, então a indústria farmacêutica é que está bancando isso lá dentro da universidade. Ela vai lá, olha para aquelas moléculas e escolhe, não, essa eu não quero, essa eu não quero. Ah, essa é que eu quero. leva essa molécula para o laboratório para analisar melhor, mais detalhes, mais especificamente a molécula e faz os testes clínicos, os ensaios clínicos de interesse dela. Entenderam? Aí começa a fazer o teste em animal. Deu certo? Vamos fazer em ser humano. Não deu certo em ser humano? Empresas espertas como a Bayer se testou em animal e deu certo, às vezes eles usam aquela molécula para não perder a pesquisa toda na linha veterinária. Deu certo em ser humano? Beleza, vai ser transformado em um medicamento para a prateleira de drogaria, vai ser vendido. É assim que funciona. Então, existe uma indústria farmacêutica fomentando esse tipo de pesquisa científica para que nós, enquanto farmacêuticos, enquanto estudiosos, enquanto pesquisadores, busquemos plantas, identifiquemos moléculas, a gente faz a triagem disso. E aí, se der certo, a empresa descobriu um medicamento novo. Ah, mas está difícil descobrir um medicamento novo. O que a indústria farmacêutica faz? Pega um medicamento antigo e muda, dá uma maquiada nele. Aí você tem as mesmas classes, enalapril, capitopril, lisinopril, ipril, ipril, ipril. São os mesmos medicamentos com pequenas alterações. Ah, um efeito adverso do capitopril é a tosse. Eu descobri que está nesse receptor, a tosse que está nesse pedacinho da molécula é responsável pela tosse. Eu vou lá e mudo aquele pedacinho, transformo a molécula em outra. Aí vira o enalapril. Isso pode ser responsável pela aumento de potência, redução de potência, diminuição, aumento de toxicidade. Tem essa parte também da química farmacêutica que não é a pesquisa de moléculas novas, mas o desenvolvimento de moléculas novas a partir de moléculas que já existem. Por que a indústria farmacêutica todo dia tem um medicamento novo? Porque eu pego os medicamentos que já existem e mudo, altero, é mais do mesmo. A indústria farmacêutica vive disso. Entenderam? Então, isso é muito interessante do ponto de vista financeiro, mercadológico, do ponto de vista do cuidado em saúde, da assistência, porque vão surgindo medicamentos novos. Mas a questão mercadológica é muito presente, né? O marketing farmacêutico, a força da indústria, né? Deixa eu abrir aqui um slide para a gente continuar a nossa conversa. Eu, particularmente, eu adoro essa disciplina. Eu acho ela difícil, complexa, interessante, assim, ela é atraente, sabe? Ela te instiga. Ainda mais quando você conhece esse tipo de profissional que olha para uma molécula e fala, ah, essa molécula tem um efeito antipertensivo, essa molécula tem um efeito antineoplásico, você fala, gente, como é que o cara consegue olhar para a molécula e descobrir um potencial efeito? Não é feitiçaria, né? Ciência. Tem como fazer isso aí. Deixa eu abrir para vocês aqui. Vamos lá. Onde está você, slide? Bom, como na aula de ontem, como ainda não tem AVA, essas primeiras aulas não tem ainda unidades, né? Essas primeiras aulas a gente utiliza muito para essa apresentação. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Quem quer conversar, questionar? Então, vamos lá. Percebam aqui, né? O nome da disciplina é química, farmacêutica e medicinal. É mais ou menos sinônimo química, farmacêutica e química medicinal. Então, vocês vão encontrar os livros como livro de química farmacêutica e como química medicinal. Não existe uma diferença entre elas, nem conceitual. Na verdade, são sinônimos, tá? E aí acaba que juntaram as duas em uma e virou química, farmacêutica e medicinal. Bom, a química farmacêutica é assim. A química farmacêutica é a ciência que procura descobrir e desenvolver design de novos compostos químicos que possam ser úteis como medicamentos. Pode envolver a síntese ou o estudo da relação entre a estrutura e a atividade biológica, podendo elucidar a interação entre o composto e o sítio ativo. Então, o que quer dizer aqui? Desenvolvimento, design, desenho, engenharia molecular de novos compostos químicos para que possam ser utilizados com a finalidade terapêutica. Envolve síntese ou em síntese, como eu disse, que é a partir de uma molécula que já existe. Isso tudo a partir do estudo do que a gente chama de relação estrutura-atividade. Se tudo é chave e fechadura, se eu mudar a estrutura, eu mudo a atividade. Então, existe uma parte da molécula chamada de grupo farmacofórico que não pode ser alterado. Se ele alterar, se a gente alterar essa parte da molécula, a molécula perde o seu efeito. Eu posso mexer em todos os radicais que não são do grupo farmacofórico e eu posso ter alteração de diversas características do medicamento de absorção, por solubilidade, de toxicidade, de tirar efeitos adversos. Eu mexo, troco, mudo, acaba criando efeito adverso novo. Isso tudo pode acontecer. Mas o objetivo é melhorar as moléculas que já existem a partir do conhecimento da relação estrutura-atividade. Nós vamos ver aí que nós vamos estudar os grupos dos medicamentos, as classes, e o grupo farmacofórico está presente em todas. Então, o que você observa é radicais sendo alterados, mas um núcleo comum em todas as moléculas daqueles fármacos daquela classe. Assim, a gente elucida a relação, a interação que existe entre o composto e seu sítio-alvo, entre a molécula e a sua afinidade química com o seu receptor específico. utiliza conhecimentos de química, bioquímica, biologia celular, farmacologia, farmacognosia, como eu disse, é uma reunião dos conhecimentos da farmácia que, no final, culmina no desenvolvimento da molécula, do princípio ativo, e, na sequência, vem a tecnologia farmacêutica que transforma aquilo num medicamento para poder ser utilizado com a finalidade terapêutica. Ok? Medicamento é o conjunto dessas substâncias, nem todas são fisiologicamente ativas, porque algumas são expientes, nós já vimos isso, reunidas pelo farmacêutico sob forma estabelecida e que, administrado ao doente, pode curá-lo, pode prevenir doenças ou, pelo menos, diminuir o sofrimento. Pode ser feito curativo ou paliativo ou preventivo. As substâncias fisiologicamente ativas que entram na constituição dos medicamentos são chamadas de drogas, fármacos ou princípio ativo. É a parte, como eu disse, mais importante do medicamento, né? O fármaco, porém, só se torna medicamento após o desenvolvimento, a definição de uma formulação adequada, que vai envolver forma de administração. E aí, a forma de administração, eu tenho os recipientes que são específicos, né? Então, oral, sublingual, oftalmico, nasal, auricular, parenteral, injetáveis, intramuscular, intravenosa, epidural, subcutânea, intradérmica, retal, vaginal, né? Intratecal, que é na medula. Então, nós temos uma grande variedade de vias de administração e, obviamente, essas vias de administração vão influenciar, vão definir quais tipos de recipientes podem, devem ser utilizados, né? A classe, né? A gente pensar aí na tecnologia farmacêutica, nós temos medicamentos específicos para crianças, temos medicamentos com sabor muito ruim, então, a gente tem uma modulação de sabor com, né? Flavorizantes, aromatizantes. Formulação do medicamento, por exemplo, um comprimido, tem o princípio ativo, vem aí os diluentes, ligantes, lubrificantes, molhantes, desintegrantes, educorantes, flavorizantes, tudo aquilo que a gente estudou no período passado na tecnologia farmacêutica, ok? Classificação dos medicamentos. Primeiro, por efeito farmacológico. Então, nós temos aí analgésicos, antipsicóticos, antipertensivos, antiasmáticos, antibióticos. Por uma questão didática, a gente estuda esses medicamentos por classes, assim, distribuídas, né? Nós vamos estudar analgésicos, vamos estudar antipertensivos, mas também a gente estuda, obviamente, né? Isso é claro, como a gente está falando de estrutura química, de engenharia molecular, a gente estuda pela estrutura química. Então, nós vamos pegar aí antipertensivos, antiasmáticos, antibióticos, sim, mas aí nós vamos estudar, por exemplo, analgésicos, nós vamos estudar os opióides, né? Os antiinflamatórios esteroidais, os não esteroidais. Então, a gente pega a classe por efeito farmacológico e pega também uma divisão de estrutura química. Por quê? Porque o nosso objetivo é observar a estrutura química dessas classes que tem aí o efeito semelhante e, obviamente, tem estruturas químicas semelhantes. Então, o meu objetivo é formar grupos em que eu possa comparar e observar as semelhanças, né? Para criar o olhar da química farmacêutica, para eu desenvolver esse conhecimento de química farmacêutica, a primeira coisa que eu preciso é ter a capacidade de reconhecer e identificar os grupos farmacofóricos dos medicamentos, dos fármacos, né? Os sítios ativos são aqueles que atingem o mesmo sistema do corpo, né? Como um mensageiro químico, como um antihistamílico. O sítio de ação, agrupar de acordo com a enzima ou receptor com qual interagem. Ok? Então, em termos gerais, né? Para vocês entenderem, essa é a... é o... o que... é o que a disciplina trata, né? Desse tema, como eu disse para vocês, é complexo, né? Parece complicado, realmente é, é porque envolve muito conhecimento de muita coisa, é uma disciplina mesmo de fim de curso, né? Já precisa de um conhecimento consistente, né? Para a gente estudar química farmacêutica. Antes do século XX, a medicina consistia em ervas e poções, é a medicina tradicional. A partir de meados do século XIX, houve grandes esforços aí para isolar e purificar compostos. Por quê? Para padronizar, ter acesso rápido, fácil, surgiu a indústria farmacêutica nesse período. Uma das duas, né? Dos eventos que contribuíram muito para isso foram as guerras, a Segunda Guerra Mundial principalmente. Morria-se muito soldado de infecção. Então, na Primeira Guerra Mundial, era uma guerra mais de trincheira e muita arma branca, né? Baioneta, faca, e aí as pessoas morriam de infecção. Mais de infecção do que de tiro, de ferimento diretamente relacionado ao ferimento, né? Mais uma questão indireta. Então, assim, amputações. E aí era utilizado como anestésia, por exemplo, na amputação éter, bebida alcoólica. E aí, na Segunda Guerra Mundial, já era uma guerra mais de distância, de arma, e não morria tanta gente mais de infecção. Mesmo aquelas condições em que eles viviam, né? Que não eram nada salubres, nada saudáveis, mas já tinham antibiótico, a penicilina, que salvou muitos soldados feridos, diminuindo a mortalidade, as baixas de guerra. Já tínhamos a morfina, né? Já de maneira mesmo, de forma de medicamento, não no lauda, no ópio, como anteriormente, mas utilizada como, né? Como analgésico, opióide, como opióide potente para esses procedimentos, assim, como amputação, né? Para dores extremas. Então, a Segunda Guerra Mundial, com toda a sua desumanidade, com tudo que ela trouxe de ruim, ela trouxe um grande avanço na medicina e na farmácia. Até porque, como não tinha muita ética na pesquisa, os alemães mesmo pesquisavam em presos de guerra, em judeus, em gêmeos, em mulheres, sem muito pudor, sem muita ética, morria, desolvava aquilo, pegava outro. Então, era fácil se desenvolver qualquer coisa, né? Hoje, é fora de cogitação pensar em fazer uma pesquisa científica dessa maneira. e isso, claro, facilitou o desenvolvimento da indústria farmacêutica, participou, é, o desenvolvimento da medicina, né? Porque tinha muito modelo, né? Muito cadáver, muito ser vivo, que você podia fazer o que você quisesse, podia cortar, podia picar, podia inventar procedimento, se desse errado, deu, morreu, você pegava outro. Então, é uma, é um dos lados positivos é o desenvolvimento, a um custo alto, né? Obviamente, é um custo muito alto para a humanidade, mas, até hoje, nós utilizamos de conhecimentos que surgiram nessa época e desenvolvemos muita coisa a partir disso, né? Passa a haver um esforço no sentido de sintetizar os princípios ativos isolados, inclusive melhorados. Pessoal, passou-se a tentar desenvolver, praticar, praticar, né? A síntese em laboratório, que é muito mais fácil, rápido, do que pegar na natureza. Eu tinha que plantar, imagina, na natureza, você tem uma planta, você tem que plantar, tem que cuidar, cultivar, depois pegar, extrair, se eu conseguir produzir aqui no laboratório, é muito mais rápido, né? Mais barato, às vezes, até também. E aí, a indústria percebeu isso e começou a sintetizar. Nem toda molécula que é feita na cozinha da natureza a gente consegue sintetizar em laboratório. Eles falam, ah, já tem guardado lá na indústria farmacêutica a cura do câncer, a cura da AIDS, às vezes, até tem mesmo. Mas é um medicamento que você não tem viabilidade de matéria-prima na natureza. E não consegue produzir em laboratório, que diferença faz? lembra? Eu passei para vocês aquele filme, eu sempre passo no disciplino nos primeiros períodos, aquele curandeiro da selva. Passei, não passei? Alguém disse sim ou não para mim aí? Um filme tosco? Passou. Tinha um livro também que falava um pouco sobre isso. que eu passei para vocês? Sim, se eu não me engano foi no segundo ou no primeiro período. Foi o Foucault, não foi? Foi o nascimento da clínica, do Foucault. Coloquei vocês para lerem Foucault e apresentarem o trabalho, não foi? Não, a gente não apresentou o trabalho, não. Não? Vocês tiveram sociologia comigo, da saúde, ou não? Não. Ah, então, tá. porque o livro acho que é a viagem de Théo que eu falei com vocês, não é? Que ele vai buscando medicamentos, tratamentos, acho que é isso mesmo. Sim. Quem fez comigo a disciplina de sociologia da saúde, que eu fiz ler um livro do Michel Foucault, é um francês, né? Chama O Nascimento da Clínica. Ele fala do nascimento das ciências da saúde, né? Desde a antiguidade até os tempos atuais e principalmente das mais antigas, que é medicina e farmácia. O resto vem depois, né? A medicina e farmácia eram uma coisa só. O resto vem depois, enfermagem, são profissões mais novas se você comparar com a medicina e com a farmácia. A farmácia é milenar, medicina também surgiram do mesmo, de uma mesma prática. E esse livro é muito interessante porque ele fala muito disso aqui. como é um livro, não sei se vocês conhecem, Michel Foucault, ele fala sobre muita coisa, ele é um psicólogo, tido como um dos maiores pensadores do século passado. Morreu recentemente, recentemente assim, uns 30 anos atrás, né? Morreu de AIDS, mas ele é muito estudado na farmácia, nessa questão de sociologia, da saúde, do direito. quem já viu tropa de elite aí, o primeiro começa com a discussão de um livro dele, os estudantes, os acadêmicos de direito fazendo um trabalho, discutindo um livro dele que chama Vigiar e Punir, explica como funciona o direito, a prisão, é uma questão, né, são interessantes os livros dele, mas sim, na nossa questão aqui, especificamente, né, no que a gente está discutindo, ele fala sobre como surgiu, como desenvolveu essas ciências da saúde, a curso de quê, fala da questão da Segunda Guerra Mundial, da utilização de cadáveres, era proibido, né, pela igreja, pela sociedade, tinha que se fazer isso de maneira de escondido, mitos foram criados, como Frankenstein, vampiros, né, precisava de estudar lá o sistema hematológico, as pessoas profissionais, os pesquisadores, entre aspas, saíam de noite, pegavam um mendigo lá e tiravam o sangue dele, faziam experimento nele para saber como é que funcionava, outro dia o cara aparecia sem sangue nenhum, ah, um vampiro que sugou o sangue dele, iam muito em cemitérios, morria uma pessoa, estava fresca ainda, eles iam lá e estudavam a peça anatômica, aí tiravam de um braço, de outra cabeça, de outra perna, e falavam, olha, alguém está recolhendo pedaço para fazer um corpo, com pedaço, aí surgiu o Frankenstein, né, da Mary, lá na França, na Inglaterra, né, da Mary Shelley, e assim, a ciência da saúde desenvolveu dessa maneira, tem uma história de um, do pai, o pai da gastroenterologia, não se sabia muita coisa sobre a gastroenterologia, sobre o processo digestivo, principalmente proteínas, aí um soldado da segunda guerra, da guerra civil americana, ele foi baleado no estômago, não morreu, o médico foi tratando dele ali, ele recuperou, mas a cicatização dele, aconteceu uma coisa rara, chamada cicatização, por segunda intenção, ficou um buraco no lugar, ele ficou com um buraco na parede abdominal, que dava pra ver dentro do estômago, o que que aconteceu? O médico manteve ele preso, manteve ele de refém, estudando, aí ele pegava um pedacinho de carne, enfiava, amarrava num barbante, colocava uma lanterna, uma lupa, e punha lá dentro do estômago do cara, e ficava vendo o negócio, como é que digeria, substâncias que eram liberadas, e ele manteve esse cara preso por mais de 10 anos, um dia ele fugiu, conseguiu fugir, ele pôs o exército atrás do cara, acharam o cara de novo, levaram o cara pra ele, então assim, vocês veem que as coisas foram desenvolvidas, as ciências da saúde foram desenvolvidas dessa maneira, na base de pesquisas antiéticas, mas como eu disse, esse cara hoje é tido como o pai da gastroenterologia, com a pesquisa desse nível, tenta fazer alguma coisa semelhante hoje aí, pra você ver. Existe um método pelo qual se desenvolve e descobre um fármaco, mas continua a haver um componente importante de tentativas e erros envolvidos no processo. muito, muito que eu diga, a maioria, a maioria, grande parte dos, das moléculas que são levadas pra pesquisa não dão em nada. Por que que o medicamento é tão caro? Porque pra chegar nele, centenas, milhares, às vezes, de moléculas foram testadas sem sucesso. e aí o que que acontece? A indústria faz com que a gente pague no que deu certo. Dez, vinte mil pesquisas erradas serão pagas pelo consumidor final naquele medicamento que deu certo. a indústria não perde nunca, né? Essa pesquisa de desenvolvimento de fármaco, ela nunca é desvantajosa pra indústria farmacêutica. Se o mecanismo de atuação do fármaco a nível molecular é pouco conhecido, a pesquisa do fármaco centra-se no composto condutor, que é o princípio ativo. Se já é conhecida a nível molecular e celular, o sítio-alvo, a gente já tem muita tecnologia e muito conhecimento disso, é possível desenhar o fármaco que vai interagir com o mesmo. Olha só, eu não pego uma molécula e vou testar se ela tem efeito antistamínico, se ela tem efeito analgésico. Eu pego o receptor e conhecendo o desenho químico do receptor, eu desenho uma molécula pra ligar nele, eu conheço a fechadura, eu desenho a chave e levo pro laboratório pra fazer uma molécula. Espetacular, né? Eu não pego uma substância que vai agir com o receptor. Eu pego o receptor e desenvolvo uma substância pra reagir com ele. Espetacular, né? Chamada de investigação orientada pelo alvo. Muito, muito interessante. Espetacular mesmo, né? É o auge da ciência farmacêutica, a química farmacêutica. Isso é muito complexo, né, pessoal? O processo de descoberta e desenvolvimento de um fármaco segue esses passos. Escolha da doença, escolha do alvo do fármaco, identificação dos bioinsights que serão realizados, encontrar o composto condutor, será ali o citativo, identificar o composto condutor se necessário, ou seja, definir, desenhar sua estrutura, identificar a relação entre atividade e a estrutura, que é a relação estrutura-atividade importantíssima que vai me fazer descobrir que vai me levar ao grupo farmacofórico, que é aquela parte da molécula que não pode ser mudada. Se eu mudar ela, eu perco o efeito. Melhorar as interações com o alvo através de engenharia molecular, desenhando, corto, encaixo até chegar na molécula ideal, estudar o metabolismo, melhorar as propriedades farmacocinéticas e estudar o metabolismo do fármaco, patentear o fármaco, fazer os testes de toxicidade, design e manufatura, ensaios clínicos e aí coloca o medicamento no mercado. Só então. Isso aqui demora uns 20 anos, pelo que a gente sabe aí, tirando agora no COVID aí que a gente está tudo emergencial, liberação de vacina emergencial, em caso de calamidade é assim que as coisas funcionam, mas um processo normal, uma tramitação normal é 20 anos para você conseguir dar a escolha da doença e ir até colocar o medicamento no mercado. Beleza, pessoal? Não vamos entrar aqui, não. Vamos deixar isso para a próxima aula. Quero saber se alguém quer falar alguma coisa. Querem discutir, perguntar. ou encerramos a nossa aula de hoje. Nada, pessoal? Entenderam tudo o que eu quis dizer? Entenderam o que é, o que trata a química farmacêutica? Já viram o que aguarda vocês aí na nossa disciplina? É uma disciplina bastante interessante, né? Beleza? Então, então tá bom. Então, se vocês não querem falar, aguardo vocês na terça-feira na toxicologia, na quarta-feira na química farmacêutica e na sexta-feira nas duas, né? Nas aulas práticas. Beleza? Um abraço para vocês, então. Até mais. Valeu, Hermine. Falou, Adriana. Valeu, pessoal. Grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.